Olá pessoal, tudo bem? Por aqui Clever Jax, locutor. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo hoje, homenageando, plagiando o nosso Ferreira Martins. Eu não sou o Ferreira Martins, quero deixar bem claro isso. E em outro vídeo aí, andaram comentando que não sou o Ferreira Martins, mas de fato eu não sou mesmo e nem pretendo ser, nem tenho essa pretensão. Ele é um grande profissional e isso que eu estou fazendo é só para homenageá-lo e mostrar um pouquinho do meu trabalho, tá bom? Então eu vou gravar hoje o comercial do Tigo 5X Turbo que ele fez e aliás, como sempre, fica fantástico, tá bom? Querendo contratar a gente, é só chamar. Maravilha, o texto ficou mais ou menos assim, vamos lá? Desde seu lançamento, o Tigo 5X Turbo coleciona prêmios e vitórias em comparativos, superando todos os seus principais concorrentes. Do recente comparativo com o Chevrolet Tracker feito pelo Jornal do Carro, o resultado manteve a tradição e foi amplamente favorável ao Tigo 5X Turbo. Mais uma conquista da melhor tecnologia do mundo. Então, é mais ou menos isso. Valeu gente, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.